Salve guys, eu aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou falar desse mousepad aqui, mousepad interessantíssimo, Sword X da WL Mouse, a mesma fabricante aqui desse mouse, que é o Beast X, ela ganhou a fama com esses mouses aqui e tá mandando muito bem nos seus produtos de forma geral, tá? Ela tá mandando muito bem mesmo, são produtos muito bons, então a expectativa com esse mousepad aqui é alta, tá? Não paguei muito caro nele, foi em torno de R$230,00, R$234,00 pra ser preciso pra vocês, fora a taxinha do amor, e eu peguei um cuponzinho, né? Foi naquela categoria Choice ali no começo do mês, e muito provavelmente nesse começo de mês, quando eu estiver postando esse vídeo, vai estar também com esses cupons e tal, então dá pra conseguir um descontinho. Eu vou começar abrindo aqui, e pra quem me conhece sabe que eu já vou reclamar aqui dessa embalagem de plástico pro mousepad que veio enrolado, que pode danificar a base, que pode danificar o mousepad, mas vamos ver, de repente aqui tá tudo certinho, e se não tiver certinho, que tiver danificado, o vídeo já serve ali pra eu recorrer no AliExpress e reclamar do produto que chegou danificado. Então vamos abrir ele aqui rapidinho. E olha rapaziada, sei que tem gente que vai falar assim, pô, mas que cara chato, que exigência e tal, só desenrolar e beleza, mas cara, não é nem por mim, tá? Eu me coloco no lugar de uma pessoa que juntou R$300,00 ali pra comprar um pad, comprou e recebeu dessa forma, tipo, é muita sacanagem, cara, isso aqui tipo, bota numa caixa enrolado e tal, mas não manda de qualquer jeito assim, cara, é tipo de uma burrice tremenda, cara. Por outro lado, eu sei que ele vai voltar ao normal, porque essa base de poron, ela é bem soft, ela é bem macia, então ela consegue, com o tempo, ir voltando ao normal. Já aconteceu isso com outro mousepad comigo, que chegou assim com um pouquinho de vinco aqui, não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas depois de alguns dias ele voltou ao normal. Então assim, eu vou continuar o review aqui, eu vou dar uma pausa, né, pra depois terminar de gravar, e pra gente ver se voltou, tá? Mas vocês não vão perceber essa diferença de tempo aí, e vamos seguindo aqui e vamos falar do pad, e depois, mais pro final, eu conto pra vocês se ele voltou ao normal ou não, tá? Mas cara, muita sacanagem mandar assim, velho, putz. E saca só, dei um zoom na câmera pra vocês verem, ó, ficou esse vinco gigantesco aqui, de fora a fora no pad, aqui em cima na direita também, e aqui em cima na esquerda ficou um pouquinho também, mais menos, só que aquilo que eu falei, eu acho que vai voltar ao normal, tem gente que passa um ferro quente, né, não muito quente, mas eu vou tentar deixar, tipo, alguns dias pra ver se voltou ao normal. Bom, primeira coisa que eu vou comentar aqui é sobre essa arte que tá bem boladona, tá bem bonita, assim, tipo, em questões de nitidez e tal, é tipo uma japonesinha, chinesinha, não sei, aqui, com uma espada, que lembra um sábio de luz do Star Wars, com um dragão, meio, tipo, preto e branco, só com a espada vermelha, cara, isso aqui tá muito, muito bonito mesmo, velho, achei muito da hora, lógico que isso é subjetivo, vai de cada um, mas eu, particularmente, achei bonito pra caramba, velho. E olha, em termos de qualidade, o pad é surreal, viu, a borda dele aqui, ó, bem fininha, bem fintinha, tipo, eu acho que é o pad com a borda mais próxima de um Artsan que eu já vi, e ele tem aquela base de poron, que não é o poron igual do Arts, né, aquele poron mais comum nos pads chineses, né, e que aparentemente aqui, ó, gruda pra caramba na mesa, viu, gruda muito bem, gruda muito bem mesmo. Agora, em questões de maciez aqui dessa base, eu acho que ele tá um pouco mais firme do que o X-Soft, e um pouco mais macio do que o Soft da Artsan, tá, pra gente ter como referência, então é uma base, assim, bem maciazinha, e dá pra fazer aquela característica, né, de afundar o mouse, pra dar aquela travada na mira. E a superfície dele, ela tem uma pegada muito suave, muito suave mesmo, tipo, é zero abrasiva na pele, tipo, é quase uma ceda isso aqui, e bem maciazinha, assim, bem gostosa de passar o pulso, e definitivamente, cara, com essa pegada aqui, eu chuto que vai ser um pad control, véi. É, ele é um pad, assim, que, tipo, não é tão rápido quanto outros mousepads nesse estilo de cópia de Artsan, e tem uma proposta mais puxada pra control, não chega a ser um mud pad ainda, mas definitivamente é um pad com uma parada, assim, bem mais, bem mais forte do que, por exemplo, o Artsan Zero. Eu gostei, viu, gostei. Eu que, pra gente, curto pad control, isso aqui tem chance de me agradar pra caramba. E o bom é que eu não tô sentindo esses vincos aqui passando pad. Pelo menos isso eu vou conseguir usar até ele voltar ao normal. Pois bem, rapaziada, acabei testando bastante esse mousepad aqui, jogando o CS2, joguei vários mata-matas, e eu vou até jogar alguns competitivos logo mais. E, cara, vou contar aqui pra vocês a minha experiência de uso com esse pad, e eu peguei dois mouses aqui pra gente ter como parâmetro o deslize dele, que são mouses com fits mais convencionais, como usar o 2 aqui, e também peguei aqui o G Pro Super Lite com o Tiger Ice, que é um fit bem comum da galera utilizar. E os vincos já diminuíram pra caramba, tá? Depois eu mostro um take mais de perto aí pra vocês verem. Só ficou mesmo aqui no lado direito um pouco ainda, mas não tá me incomodando. De qualquer forma, eu vou descolar outro vendedor, vou trocar uma ideia com um vendedor, pra pegar alguém que mande mais certinho, tá? Que não mande dessa forma. Inclusive, eu vou tentar contato com o fabricante e falar que os vendedores do Aliexpress estão mandando dessa forma. Tipo, o que é bem ruim, né? No meu caso, não chegou a danificar o porão, mas pode acontecer. Mas enfim, vamos falar aqui das características do pad, tá? E, bom, eu joguei bastante aqui mata-mata com esse pad, pra dar uma testada e contar pra vocês aqui o que eu achei dele. Então, assim, é um pad que definitivamente não é speed, ele é mais puxado pra control, mas também não é muito control, não é um mud pad. Eu acho que ele tá no meio termo ali entre um speed e um control. Uma parada bacana desse pad é que não é difícil fazer microajuste, bem de boa que iniciar o movimento nele. Não é, assim, tão fácil quanto pads mais speeds, mas, assim, tipo, longe de ser ruim, não é aquele pad que fica agarrando muito aqui pra iniciar o movimento. Se eu colocar um boneco do lado aqui, um do lado do outro, e arrastar, assim, bem de pouquinho, muito fácil fazer o movimento. Ao mesmo tempo, tem um poder de parada legal. E, resumidamente, eu achei um pad equilibrado em basicamente tudo, tá? Tem um bom poder de parada, tem uma boa velocidade e também não é difícil de fazer microajuste, tá? Ele não se sobressai, assim, em nada pra nenhum lado. Ele é bem equilibrado em praticamente todos os esquisitos. Não senti ele sendo afetado por umidade, mas eu usei pouco, e é onde eu moro aqui também a temperatura não fica oscilando nem nada, então não tem um parâmetro pra dizer sobre isso. E, aparentemente, ele também não tem revestimento, tá? Então, um pad que não vai ter aquele período de alterar o glide conforme a gente usar. Eu vou usar ele por bastante tempo, com certeza, porque eu gostei muito desse pad. Eu tava quase passando um ferro quente nele aqui nele pra ver se diminuía os vincos lá, mas ele por si só já deu uma boa diminuída, né? Então, assim, uma pena o vendedor ter mandado dessa forma. E, felizmente, não é uma parada que afetou aqui a minha gameplay. Cara, de qualquer forma, eu falei pra vocês que eu vou descolar um outro vendedor. Eu vou descolar da categoria Choice, porque da categoria Choice é uma devolução mais agilizada. Caso você receba com algum problema, inclusive, embora eu vou conversar com algum vendedor que vai dizer pra mim que não vai mandar dessa forma e tal, pra não recomendar uma embalagem zoada pra vocês, vocês reforcem isso quando vocês forem comprar, tá? Dizendo que, tipo, que espera uma embalagem legal, que não danifique no transporte, e que se chegar danificado, vocês vão solicitar o reembolso, a devolução, pro vendedor já não dar mancada, né? Só pra dar aquele presta atenção nele, pra vocês não terem esse problema. E o bom da categoria Choice é que a devolução é de boa, é devolução grátis e tal. Quer dizer, tem não Choice que também é, mas tem algumas entregas aí que são mais complicadas, né? Algumas devoluções são mais complicadas, e você tem que arcar com custo e tal, então sempre tem aquela categoria de devolução grátis. Então é importante ficar atento a isso, principalmente em produtos que a gente pode receber dessa forma aqui, beleza? Do mais, tirando o quesito da embalagem, cara, o pad é surreal de bom, recomendo muitíssimo, e pra mim, sem sombra de dúvidas, é o melhor mousepad que eu já testei do AliExpress, tá? Acho que ele superou ali o Meow Gaming Gear, não assim, não é tão melhor que o Meow Gaming Gear, mas o Meow Gaming Gear também tem a variedade de superfície, tem speed, tem control, tem aquele bem control, então assim, a vantagem do Meow Gaming Gear é a variedade, então se esse aqui não atender em quesitos de velocidade e tudo mais, pra você, aí vale a pena talvez escolher algum um pouco mais lento, um pouco mais rápido, comparado ao Meow Gaming Gear, tá? Minha planilha vai estar na descrição, com as classificações e tal, e sem sombra de dúvidas, esse pad aqui tem uma relação de custo-benefício imbatível, tá? Ah, e a medida dele, que eu quase me esqueço de falar, tá? Ele tem 49 por 42, com espessura de 4 milímetros, tá? Um pad bem grossinho, e tipo um tamanho bem suficiente aí pra jogar. E bom, rapaziada, do mais, é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa aquele like pra dar aquela força, se inscreva no canal, e a gente se vê no próximo review.